O que será que tem dentro desse baú? Será que tem outro baú? Ai, que gostoso! Um baú dentro de um baú! Meu Deus do céu! O pessoal da Riot vai pensar que eu sou um cheater! Eu falo, fulal da puta, é tão safado! Um baú dentro de um baú! Dentro de um baú! Dentro de um baú! Quadraquill foi! Foi quadraquill! Vamos lá, vamos lá! Será que a gente consegue o Penta? Pentaquill! Coroio, Riot! Vamos lá, vamos lá! Acabou, eu quero ir embora! Não estou gostando mais do Pentaquill! Hexa! 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 Nenhum Brasil consegue Hexa! E aí, Yoda? Você consegue um Hexa? Eu consegue um Hexa! Será que eu consigo um Hepta? Hepta! Hexa! Nem o Yoda consegue! Nem ninguém! Sétimo baú seguido! Agora oitavo baú! Atenção! Acabou, velho! O herói aí foi derrotado! E acabou! Foi! Humiliation!